Nos dias difíceis da vida Em cada detalhe quero sentir A tua mão de pai a me moldar Para tornar-me o que devo ser E levar-me o mais perto de ti Não quero parar Nem vou desistir Quando eu achar que eu não posso Minha força acabar Sustenta-me Não quero parar Nem vou desistir Quando eu achar que eu não posso Minha força acabar Sustenta-me Leva-me além Sober o que me falta Com a força do teu amor Leva-me além E firma os meus passos Da tua vontade, Senhor Pois tudo o que eu quero É ser só teu Retira de minha vida Que ainda é mal E santifica-me Santifica-me Seja o sentido de tudo em minha vida, Senhor Leva-me além E firma o que me falta Com a força do teu amor Leva-me além E firma o que me falta Com a força do teu amor E firma os meus passos Na tua vontade, Senhor Pois tudo o que eu quero É ser só teu Retira de minha vida Que ainda é mal E santifica-me E santifica-me E santifica-me E santifica-me E santifica-me Seja o sentido de tudo em minha vida, Senhor Leva-me além E supera o que me falta Com a força do teu amor Leva-me além E amor Leva-me além E firma os meus passos Na tua vontade, Senhor Pois tudo o que eu quero É ser só teu Retira de minha vida Que ainda é mal E santifica-me E santifica-me E santifica-me E santifica-me E santifica-me A CIDADE NO BRASIL